Fala minha galera, passando aqui rapidinho pra avisar que vai rolar um duelo de streamers onde vai ser enfrentado aí time 15 contra time Tarkash. Serão 8 pessoas sorteadas, 4 pra cada time pra jogar com a gente aí e pra participar, pra ser uma pessoa legível é muito simples. Basta ter 3 históricos de compra de Gifts Cards através da Bonox ou você já compra esses 3 Gifts Cards agora pra quem não tem histórico nenhum aí e já vai estar legível pra participar. Até o dia 15 de abril vai ser válido aí essas compras pra participar do sorteio. Dia 16 vai rolar o sorteio e vai estar rolando lá na Twitch, na minha live, no DutraCast, dia 24 de abril. Vejo vocês lá nesse duelo pra assistir, pra participar. E lembrando que se você quiser comprar na Bonox, use o cupom 15 para poder obter um desconto, beleza? Isto é Bonox, o seu site de Gifts Cards. Vamos para o vídeo. Botei um compromisso comigo mesmo aí, hein, mano? Coloquei no título que eu vou pegar o challenge hoje. Nós já tomamos menos 27 na boca, tá? Agora falta 90 PDL. Hum... Vamos sentindo aí, né? Salve, Kelly. Salve. Poderia mandar um salve rapidinho do Amumu combado com o cheiro do TikTok. Puts. Consiste em falar. Oxi, bichinho, toma a linguiça nordestina com a voz do Amumu. Oxi, bichinho, toma a linguiça nordestina. Ah, salva eu, Ema, forehead. Só não clipa, viu, galera? Deixa mais entre nós. Imagina, minha futura esposa vai ver eu fazendo essas coisas na internet, né? Só não clipa, deixa... Tá, vai ter Samira, Fiora, Milho. Putz, embaçada, hein, mano? Ó, ou eu pego o Sejuani ou eu pego o Kong, hein, mano? Seju com o Jack fica legal, tá ligado? Agora meu time tá a responsa, hein, mano? Os piques, velho. Pessoal não pode fedar o World Game também, né? Kindred já é embaçado, hein, velho. Eu tenho um pique aqui contra Kindred, velho. Aqui é o Kong, viu, galera? Tama. Joguei de o Kong contra a Kindred. Ontem eu vi que é uma delícia essa match pro Kong, velho. Muito bom. Pera aí que eu acho que essa secundária aqui é melhor. Ah, tenacidade não precisa, né? Bora. O que você acha de um Bruno Marrone pra começar o dia chorando? Deixa eu ver. Pior que agora você me deu vontade, hein, velho. Você é foda. Caralho, a voz dele é muito pica, né, velho? Esse... Olha lá, esse... Ó, pica, velho. Ó, já me marcou, né, Kindred? Safado. Mano, eu acho que eu vou fazer um negócio. Eu não vou telar meu campeão pros caras do outro time não saberem onde eu vou começar, velho. Ah, mas dá pra ver meu boneco ali, né? Ah, que merda. Dá pra ver meu boneco no minimapa, mano. Ó, me escondi aqui. Agora não dá pra me ver, não, né? Aí, ó. Acho que eu vou startar no bot, hein? Ah, não dá pra enganar, não, mano. Vambora. Pô, queria um lixo, hein, Jackão? Aí é foda, hein, mim? Caralho, é. Ai, meu Deus, eu tinha que tá lá? Eu tinha que tá lá? Tinha. Pegava um aqui, ó, se eu tivesse lá. Olha lá. Se ficar, vai morrer, hein, milho? Ficou, morreu. Mete o pé, dog. Vai embora. Completei? Mano, por que que o meu Jack está 0 barra 3, mano? Por quê, mano? Aí, quando eu caio contra o Nick Link, ele fica 10 barra 0. Aí, o meu Jack fica 0 barra 3 nos dois minutos. Ó, o gank mid, Victor. Olha o gank mid. Beleza, garoto. Ó, eu tenho pressão, bot. Vocês concordam, né? O que que eu vou fazer com essa pressão? Nice, Victor. Você é bom, mano. O cara tá cacetando o Aurélio Sol, hein, mano? Que pica, velho. Ah, mano. Meu top tá sendo daivado, hein? Como? Esses monokindrei do Chata Alguns são paraguais, porque a marca dos kindrei depois do nível 1 dá pra manipular. Tem mais de 2k de jogos com esse boneco e dá para você escolher o lado que vai nascer. Por que que a minha Zé morreu, galera? O cara morreu pra torre, velho. Bora, Vitão. Bora, Vitão. É isso aí, Vitão. Vambora. Que bom. Beleza. Ai, quase que mata, hein? Nossa, isso aqui é sacanagem, hein, galera? Eu campo o bot pra eles morrerem, velho. E aí, Zé, 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 aqui, Zé, aqui, Zé, atrás do C, rapaz. Morri. A Karma não me viu, velho, pra mim, dar pill, velho. Morri, morreu, pelo menos, né? Pô, dei maior gold pro cara. Acho que a Kindred tá lá, mano. Vou conferir. Ó, tem fruta aqui, bebê. Dá B não, paizão. Dá B não, paizão. Puta merda, eu tô fazendo dragão. Beleza. Nice. Jungle Gap, mano. Os dragão é nosso. Devo ter perdido o Golem. Vou perder o Red daqui a pouco pra Fiora, né, mano? Fiora tá ganhando top e tem que aceitar, velho. O meu coração. Puxa o Wave, puxa o Wave, puxa o Wave. Wave, 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 wave. Wave, wave, wave. Wave, 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 wave. Aí, esse porra. Caralho, o bot lane pica, velho. Aí, esse caralho. Lá em cima tá ruim, mas aqui embaixo é tudo nosso. Solta-me Da minha vida Flacha mesmo, viu? Que eu tô de baiassada, não Nice, hein, galera? Tô amafogado Por que você não me sabe, meu amor? O pau vai torar agora, viu, galera? Na timeline É nesse Drake aqui, ó O pau vai torar, mano Pesado, vai ser pancada a próxima luta, velho Nice É agora, viu, galera? A hora da verdade, velho Vamos, galera Caralho, joga Nossa, que jackspawn, velho Ai, nice, velho Pô, foda que Fiora é muito forte, cara Mas eu fiz o que dava E vocês viram a cura do Ruptor? Que roubado, mano O teclado foi com Deus? Não, que isso, pô O tecladinho tá de pé Pera aí, pera aí Só deixa o like e o comentário logo abaixo Aproveita e se inscreva Mano, e eu que fui limpar meu guarda-roupa, mano Mas minha mãe, nós pegando as roupas, velho Doando, tal Pegando coisa, limpando Acha um negócio Achei umas cartinhas, mano Que uns subs da live já mandou, tal Revendo Aí eu mexendo, futricando Tinha umas caixas, né? Quando eu comprei PC Quando eu comprei fone Essas coisas Eu guardo as caixas deles, né? A minha cabeça era tipo Ah, se eu for vender algum dia Eu já tenho a caixa, né? Aquela Não vou falar a mentalidade do quê Porque vocês vão interpretar errado Enfim Tô futricando nas caixas Tô futricando, futricando Quando é fé, mano Eu descobri que eu tenho um teclado E um mouse e reserva E eu nem lembrava, mano Mano, quando você não lembra dessas coisas E tem lá Com certeza eu guardei Pensando Pô, pá É pra reserva no futuro, né? Eu devo ter ganhado da Logitech Mas eu não lembrava, mano Aí eu, caralho Tem um mouse e um teclado ali Então, mano É sem dó Eu vou, pá Metralhar esse teclado aqui Sem dó Qualquer coisa tem outro ali, ó Tem que tirar o ar de aqui, paizão Mas vocês estão mó agressivos no mid Que doideira Que doideira E aí, galerinha do canal do YouTube Se dê em reset por quê, velho Matou, cara, mano Boa Dois por um tá valendo Caralho, mano Que enderegida esse cara Dá mó dano, mano No talento, Vitão Que esse cara te dá win, tá, mano No talento, Vitão E eu sei que você é um cara brabo, mano Dá pra ver no jeito que você clica Que você é brabo Ziquei ele Mano, dragão vem te segue, galera É a alma, hein, mano Os dois times vai dar tudo Pra pegar isso aqui, velho Merde, errei o W pela parede Boa, Zery É isso, garoto Você pega, né, Jax Bom, nós podemos pegar alma e battle, hein, mano Eu prefiro garantir o dragão Porque vai que a Fiora faz um V9 no battle, né, mano Só faz o Drake e é tudo nóis Palavras também Ó a Fiora aqui Ele acha que ninguém viu ele, mano Caralho, é muito forte, velho O cara tanca e dá dano Cadê você, hein, Kindred Vamos, Barron, mano O Victor tem TP É só ir Barron Dá rosinha A porra Trolei, 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 trolei Era brincadeira Se nós perder a luta aqui, nós perder o jogo Olha a Fiora lá Por que você acha que eu tinha medo de perguntar, Bruxis? Doideira, né, mano Mas é assim mesmo, né, mano Infelizmente Ou felizmente Sei lá Pra base, eu Bem jogado, hein, galera Vambora, mano Será que dá pra fazer Q mais Zônia no Kong? Ui Olha lá Primeira vitória, mano Bora Coisa linda Tchau Tchau